Hoje é um dia pra lá de impactante, é um dia histórico, a mulher sempre ocupando espaços, não é à toa que eu estou aqui à frente do Balanço Geral Manhã, um programa popular, um programa que tem a marca da credibilidade e eu estou aqui hoje à frente, por enquanto, né, à frente do Balanço Geral Manhã, muito feliz nessa missão de poder falar com você de casa, levar essa mensagem do empoderamento, da força, da determinação. Não, mulher fala de tudo, fala de polícia, fala de política, fala de economia, fala popular, chega à sua casa, isso também é ser mulher e nós estamos aqui pra isso, pra ser representatividade e levar outras a tantos espaços especiais, não é verdade? Aquele beijo no teu coração e não podia faltar, gente, o Dia Internacional da Mulher faz a gente recordar toda a luta desse público feminino para conquistar seus direitos ao longo do tempo. E uma das maiores conquistas foi o direito de trabalhar e ser independente. Nós, mulheres, somos exemplos de força e superação para representar todas nós. A gente escolheu três grandes mulheres com histórias de vida inspiradoras. Nossa repórter Bruna Leão foi nessa missão e preparou uma reportagem pra lá de especial pra enaltecer essas três guerreiras que representam muita gente aí, muita mulherada, que nos ensinam que lugar de mulher é onde ela quiser. Vejam só. Três mulheres com histórias e vivências diferentes, mas com qualidades valiosas em comum. A força, a perseverança e o amor pelo que fazem. Na vida de uma mulher, muitas das vezes, a jornada tripla já vem inclusa no pacote. A Hilma, por exemplo, é mãe de dois, enfermeira, empresária e ainda ativista dos direitos das pessoas autistas. É tudo muito bem cronometrado, tudo muito bem programado. Então, à noite eu tenho meus plantões. Quando eu saio do plantão, já emendo, eu deixo o menino na escola. Depois que eu deixo, vou pro supermercado fazer as compras do bolo. Começo a produção dos bolos da confeitaria junto com a minha equipe. E logo após, eu já pego o menino na escola e já vou me programando pra fazer a entrega do bolo junto com a terapia dos filhos. E mesmo em meio a tantas responsabilidades, ela acha tempo para cuidar da espiritualidade e da saúde mental. O que eu tento fazer por mim como mulher me cuidar é fazer terapia, porque pra poder lidar com essa vida corrida, né? Então, assim, uma vez na semana eu faço um acompanhamento terapêutico, né? E eu sempre procuro fazer um acompanhamento espiritual. Eu participo do grupo da igreja, que ajuda muito, me ajuda muito a saber lidar com a parte espiritual também. Quem também faz as 24 horas do dia parecerem maiores é a Alda. Envolvida no movimento negro, ela tem um papel importante no cenário histórico-cultural preto do Piauí. E se empenha no projeto de empoderar outras mulheres negras. Eu sou uma mulher preta, sou mãe, né? De uma menina maravilhosa. E sempre militei no movimento negro. Entrando na minha juventude, eu fui fazer parte do grupo africultural Coisa de Negro. O Coisa de Negro foi que realmente eu me reencontrei enquanto mulher negra. A causa social sempre fez parte da sua jornada. E hoje, ela passa para frente ensinamentos que aprendeu com quem veio antes dela. Nós somos pessoas negras com capacidade intelectual de gestar, de dominar, sabe? De estar onde a gente quiser. Então, assim, eu sempre aprendi sobre isso. É uma questão fácil? Não é. Porque você milita 24 horas, né? Seu telefone está ligado 24 horas para a casa de racismo, para a casa de feminicídio, para ajudar uma mulher, para ajudar a nós mesmas, né? As companheiras do grupo, que também nós somos gente, somos humanas e temos nossas questões. É uma luta muito importante. Precisa ter essa luta mesmo quando a gente pensa em desistir. Porque desistir não é uma palavra de uma mulher negra. E falando em força e determinação, essas são palavras-chave na vida da delegada Natália. Atuando em uma profissão majoritariamente masculina, ela quebrou barreiras e é representatividade no meio. Eu costumo dizer que foi a profissão de delegada que me escolheu. Durante a graduação, eu estagiei na defensoria pública, então eu sempre pensei, não, vou ser defensora. Eu já tinha tido a experiência prática. Surgiu o concurso da Bahia em 2013. Eu disse, não, vou fazer para delegado, né? E daí eu iniciei a academia de polícia da Bahia. E foi com esse contato, vendo como é que funciona uma delegacia, através do estágio, vendo as matérias, vendo os professores eram policiais. Então aquilo foi me encantando. E aí foi aquela história, né? Eu fui pescada pela polícia e não pensei... Hoje em dia, se você me perguntar se eu faria outro concurso, isso nem está fora de cogitação. Apaixonada pelo que faz, a delegada espera que cada vez mais meninas se interessem por uma carreira policial. A mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Então não existe uma profissão que seja somente para homens. Lógico que a carreira policial, até mesmo pelas características, é uma carreira que ainda predomina o cenário masculino. Mas isso vem mudando muito. É muito bacana porque vem saindo essa questão, esse estereótipo, esse estigma de que mulher não combina com a atividade policial. E hoje a gente vê mulheres ocupando postos importantes da polícia. E isso é muito bom, essa mudança de perspectiva que está acontecendo, que veio em boa hora, né? Embora a nossa sociedade ainda impere a questão do machismo, mas isso vem mudando. Graças a mulheres que vêm assumindo de fato o seu papel de direito, de comando, de direção.